Bem-vindos a mais uma sessão do Ciência às Seis, que é uma iniciativa do Rómulo, Centro de Ciência e Viva da Universidade de Coimbra. Neste tempo de pandemia nós não desistimos, não é ao vivo, mas é online, mas são pessoas reais que estão aqui connosco. Este ciclo é organizado por mim e pelo António Piedade e temos o prazer de ter connosco hoje a doutora Raquel Gonçalves Maia, que nos vai falar de Braga e que é, numa breve biografia eu apresento, é doutorada e agregada em Química para a Universidade de Lisboa, fez um pós-doutoramento na Universidade de Exeter, no Reino Unido, e é atualmente professora cadeirática aposentada da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. tem toda uma vida de investigação em Química Física, tendo sido curador científico de um grupo de estrutura e realidade de Química. Dirigiu o Boletim da Sociedade Portuguesa de Química, aí tem uma afinidade comigo que eu dirigi o Boletim da Sociedade Portuguesa de Física, a Gazeta de Física, e foi representante nacional na Commission on Chemical Kinetics da IUPAC. Enfim, é uma carreira longa e bem-sucedida, mas talvez aquilo que talvez mais interessa para nós hoje, venha agora, é que para além da Química, ela tem uma carreira que vai muito mais longe, ela interessa-se pela filosofia, pela epistemologia, pela história das ciências, pela divulgação das ciências, e nesse quadro ela tem escrito vários livros, já tivemos o prazer de a ter no Rómulo, em direto e ao vivo, no tempo em que não se sonhava com pandemias, nem nos nossos sonhos pensámos que ia acontecer isto. Mas já apresentou uns livros de, enfim, ela tem muitos livros, sei lá, sobre o legado do Nobel, sobre a Dorothy Hodgkin, suponho que um também sobre a Madame Curie, que corrija-me se não é verdade. Sim, sim. Madame Curie, que está esgotado esse, não está aqui na UQ, mas tem uma série muito recente, suponho que editado não só em Portugal, mas também no Brasil, certo? Certo, também. Certo, que tem os grandes químicos ou químicos físicos, que são livros muito, muito interessantes. Eu recomendo estes livros. Nas edições de Colibri, títulos já vai, sei lá, sete ou oito. O Francis Crick, o Gilbert Lewis, o Max Perroutes, o Linus Pauling, o que teve dois prémios Nobel, o Desmond Bernal, uma personagem fascinante também. E hoje vai falar-nos duas figuras da química industrial, ligadas ao plástico e ao nylon, que são o Leo Beckland e o Wallace Carruthers. Eu não sei se pronunciei bem. Mas eu não vou adiantar muito, porque o prazer vai ser nosso de ouvir a doutora Raquel Gonçalves Maia contar, digamos, aquilo que ela na sua investigação aprendeu, porque investigar é sempre a aprender e aprender, obriga também a ensinar, a comunicar aos outros, sobre estes personagens, talvez estes menos conhecidos, aquele que ela vai falar hoje, com aqueles grandes nomes, mas não menos importante, quero dizer, ainda agora estamos no tempo da Covid e numa altura em que se falava que o plástico ia diminuir, nós vemos que há um acréscimo enorme do consumo de plástico, por causa de ter a ver com equipamentos de proteção, embalagens, etc. O plástico, de facto, tem alguns inconvenientes, todos conhecemos, mas tem inúmeras vantagens e eu não sei se vai ser fácil, enfim, todos desejamos, ter materiais não poluentes e facilmente recicláveis, mas não vai ser fácil porque o mundo está inundado de plástico, isso teve um início e é a história fascinante desse início que ela nos vai contar. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. A primeira coisa que eu quero é agradecer ao Carlos Fiolhas e em geral ao RON, evidentemente, o Centro de Ciência Viva, por esta iniciativa. Estamos numa situação que estamos muito longe de gostar de estar, mas já aqui tem de ser, ao menos que possamos continuar a usufruir da nossa troca de saberes, dos nossos comentários e tudo mais. Hoje, boa tarde a todos, os que me escutam, voto que estejam todos bem de saúde e que assim continue. Pronto, posto isto, eu gostaria de apresentar em slides uma palestra, digamos assim, sobre exatamente dois químicos americanos, já agora, enquanto esperamos por novas, que esperemos que sejam verdadeiramente novas, do outro lado do oceano. Posso introduzir? Então vou compartilhar a tela. Sim, o meu som estava desligado, sim. Já estamos a caminho? E agora a reprodução. Ora, o que se passa é que fala-se em química industrial e as pessoas são geralmente lançadas para o século XVII e para a Revolução Industrial. Não é disso que eu falo, evidentemente, estou a falar de uma nova química industrial que surgiu logo no início do século XX e que se confunde claramente com a história dos plásticos ou se quisermos ainda mais generalizado com a história dos polímeros. Eles surgem em força no século XX. Ora, os seus heróis são geralmente desconhecidos. E porquê que eles são desconhecidos? Ao trabalharem em química industrial, produzem em geral patentes. Ora, as patentes envolvem, estão envolvidas num enorme secretismo e a partir daí é extremamente difícil fazer em tempo útil, digamos assim, a sua divulgação. Além disso, é curiosíssimo aquilo que estamos a dizer porque, no fundo, o que estes dois cientistas que eu hoje vos vou apresentar fizeram envolve praticamente tudo aquilo com que nós deparamos no nosso dia-a-dia e que utilizamos no nosso dia-a-dia. Há outra coisa que devemos acrescentar. É que uma coisa é a escala dos nossos laboratórios, dos nossos laboratórios de investigação. E depois é a escala industrial. A escala industrial que implica também a escala comercial, se quisermos dizer assim. O que significa que, como Liu Beckmann nos disse, nada é tão simples como aparece nos livros de texto. Certo é que todos nós vivemos na chamada era dos plásticos, se quiserem, ou na era dos polímeros sintéticos. E se, antes de eu apresentar este slide, tivesse perguntado a todos vós, quem é que inventou o primeiro plástico sintético? Quem é que inventou a primeira borracha sintética? Quem é que inventou a primeira fibra sintética? Provavelmente nem todos saberiam responder. É, no entanto, interessante verificar que qualquer destes dois cientistas que aqui vos tragam, começaram toda a sua vida e o seu desenvolvimento dentro da universidade. E quando eu digo isto, falo em que foram estudantes universitários, foram licenciados na universidade, doutorados na universidade, mais foram professores e investigadores na universidade, antes de terem passado para a indústria. A forma como cada um deles passou para a indústria é bastante diferente, tal como também muito diferentes eram as suas personalidades. Vamos primeiro a Liu Beckmann. Liu Beckmann tinha um laboratório, que ele próprio armou como laboratório, no celeiro da sua casa, vendo aqui, em Yonkers, no estado de Nova Iorque, Estados Unidos da América. E foi de facto naquele laboratório em Yonkers, que por volta de 1907, ele foi descobrir o primeiro plástico totalmente sintético, a batelite. Não satisfeito com isso, é ele próprio que vai criar a sua companhia industrial, a General Batelite Company, em 1910, e é lá que se produz, produz em cheio, de facto, esse plástico. Não foi nada assim o que aconteceu com Wallace Caroters. Wallace Caroters foi pedido autenticamente pela Dupont para integrar a sua experimental station. Desde lá, desde já vos digo que era muito fora do vulgar, que uma empresa com a dimensão que já no início do século XX a Dupont tinha, tivesse uma estação, autenticamente como aqui está, experimental, onde se fazia investigação e durante algum tempo, como referirei mais tarde, investigação perfeitamente pura. Este pura está com aspas. Esta experimental station existia em Wilmington, no Delaware, nos Estados Unidos da América, e foi para lá que Wallace Caroters foi e foi praticamente sempre sentado à secretária, que ele foi delineando as experiências que foram dar origem à descoberta de dois produtos fundamentais. A primeira borracha sintética, o neopreno, e a primeira fibra totalmente sintética, o neopreno. Estes dois cientistas, eu tive o gosto enorme de escrever um pouco sobre eles, e tenho dois pequenos livros, como aliás já foi aqui referido, pelo professor Fiulhais, que integram uma coleção que em Portugal tem sido editada pelas edições Colibri, e que neste momento tem sete volumes, como aqui os apresento. A de Portugal está também a ser editada no Brasil, no Brasil tem neste momento seis volumes, e é a LIF Editorial de São Paulo que o faz. Como imaginam, tudo neste momento se encontra um pouco parado, não em Portugal, felizmente, mas no Brasil, onde também as coisas têm sido bastante mais respeitantes ao Covid. Vamos então ao nosso Lille Baikland. Baikland, quase que ao contrário daquilo que eu tenho estado a referir, era belga por nascimento. Nasceu em 1863, alburso numa aldeia perto de Gantt, na Bélgica, e mais tarde desloca-se para os Estados Unidos, onde acaba por ficar situado em Yonkers, a partir de 1889. Ganha a nacionalidade americana e ao longo de toda a sua vida teve dupla nacionalidade, a partir de então. Aqui podemos ver Baikland, muito jovem ainda, ele foi aluno do, na altura, Instituto das Ciências, que era a Faculdade de Ciências da Universidade de Gantt, era uma excelente universidade, era muito dotado, aí fez a licenciatura, aí fez o doutoramento com 21 anos. Nessa altura passa a integrar o grupo, a própria universidade como professor, é convidado para tal, e como investigador, e é o seu mentor de doutoramento, Theodore Swartz, que o chama para trabalhar com ele. Muito convencido, Swartz, que iria ter ali um pupilo e um colaborador para o resto da vida. Só que Baikland tinha ideias completamente diferentes. Já vão ver também o que implicou as suas ideias. A verdade é que ele começa por se apaixonar pela filha do seu supervisor de doutoramento, Celino, e casa um pouco à revelia dos pais, do pai da noiva, e dois dias depois do seu casamento parte para os Estados Unidos da América. Partem, em plural. Foi o casal. E logo que chegaram a Nova Iorque, foi aí que desembarcaram, encontram Richard Anthony. Richard Anthony era um dos diretores da firma E&HT Anthony & Company, que era uma firma muito interessante de produtos fotográficos para amadores, mais importante que os Estados Unidos tinham na altura. Em termos de amadorismo, mesmo mais importante do que a Kodak, nesta fase. Richard Anthony sugere-lhe ficar como químico na sua empresa, e ele assim faz. E durante cerca de dois anos ele trabalha, de facto, para a firma que eu atrás referi. Após dois anos de estar na firma de Richard Anthony, ele vai criar a sua própria, na Pera Chemical Company. Só que ele não tem dinheiro, e portanto precisa de alguém que seja um verdadeiro investidor. E consegue. Jacobi gostaria bastante de ver as coisas que Leo Beckland estava a produzir. E o que é que ele estava a produzir? Estava a produzir um papel fotográfico inovador. Suficientemente inovador para justificar que Jacobi pusesse dinheiro nessa firma e deixasse a liberdade de Beckland criar esse papel. Quando ele surgiu, teve o nome de Velox, o nome vem de Veloz, e era um papel, de facto, muito especial. A primeira coisa muito especial é que não precisava de uma câmera escura para ser revelado. E além disso, as cores mostravam-se muito vivas e conseguia aguentar durante muito tempo. Bom, aquilo que nós hoje diríamos que é um papel de excelência, nada tem a ver, como imaginam, com o Velox da altura. Só que o Velox, na altura, era muito melhor do que qualquer um que existisse antes dele. Tem aqui ainda uma fotografia da época, muito provavelmente, de um veleiro do próprio Beckland. Já agora, eu não chamei a atenção, vamos ver se eu consigo voltar atrás, acho que sim. Reparem-se, faz favor, no logotipo da Nepera Chemical Company, que se encontra à vossa esquerda no topo. Vamos ver então, mais de perto, está aqui agora no centro, e se repararem tem ali no meio um desenho, se quiserem, um esquema, e um esquema de um pequeno aparelho, que de facto nós costumamos chamar pelo nome de calo e aparato. Isso significa, se quiséssemos traduzir, o aparelho da calo. Este aparelho, que hoje em dia praticamente ninguém sabe o que é, já antes de 1893, que é quando existe a produção do Velox em cheio, já ele aparecia no logotipo da American Chemical Society, que foi criada em 1876. Já lá aparecia em 1876, e lá aparece em 2020, está lá, o que é aquele pequeno aparelho. Se agora virem à vossa direita, o calo e aparato é um aparelho de vidro, se quiserem, um aparelho, não será o termo ideal, mas para lá caminha, em vidro que tem cerca de 15 centímetros de altura, para termos ideia, e 5 bobos. Para que é que serve? Servia para determinar a quantidade de carbono que as substâncias orgânicas tinham, e era a maneira, não vou agora especificar com promenor, mas era a maneira mais precisa, de maior precisão, que existia e que existiu durante a segunda metade do século XIX e as primeiras duas décadas do século XX. Portanto, é fácil de imaginar que Baikland, ao querer meter aquele símbolo ali no meio, querer assegurar uma ligação à American Chemical Society e tornar-se ainda, se quiser, mais próspero, em todos os aspectos que se possa querer dizer. Não resisto a dizer-lhes que eu já tive a oportunidade de ter um calo e aparato nas mãos. É uma coisa rara, mesmo num museu onde hoje se encontra o primitivo, mesmo assim não se tem certeza absoluta que seja o primitivo, existe apenas um. Mas no Porto, nas mãos do médico Francisco do Carmo Pacheco, existem dois exemplares, que por sua vez vieram do laboratório Alberto de Aguiar, um extraordinário laboratório que existiu no Porto. Quem é que inventou este aparelho? Quem inventou este aparelho foi Liebig, Justus Liebig. Aqui temos uma imagem do laboratório de Liebig em Gießen, na Alemanha. Era um laboratório dito internacional, porque ele continha muitas vezes até 20 ou até mesmo mais estudantes de doutoramento, simultaneamente. E na altura tinha um mexicano, que tem ali, se repararem, um círculo vermelho, representa o calo e aparato que depois se mostra ali à direita, tem na mão, e dizia-se que este rapaz mexicano, o primeiro químico orgânico que o México teve, assim verdadeiramente a sério, conseguia fazer análises ainda melhores do que o próprio mestre conseguia fazer, Liebig, evidentemente. Continuando, regressemos então a Leo Baikland. Bom, imaginem isto nos Estados Unidos, Leo Baikland estando a produzir um material fotográfico que servia a amadores, muitíssimo bem, os amadores conseguiam a certa altura criar melhores fotografias do que os fotógrafos profissionais, muito mais agarrados a técnicas antigas, ou antiquadas, com o tal Delox, que era principalmente dirigido para os fotógrafos amadores. Quem é que está à espreita disto? George Eastman, o homem que fundou a Kodak, nesta altura já era verdadeiramente um magnata da Kodak. O que é que faz? Eastman propõe comprar a patente a Baikland, e Baikland vende. Baikland pensava que talvez pudesse fazer com ele cerca de 50 mil dólares. A oferta foi de um milhão. Não se tem certeza absoluta se este nome é assim tão redondo, de toda a maneira foi um número desta ordem. Enorme. Isto é, de um dia para o outro, Leo Baikland ficou rico. Fez ele, aquilo que geralmente as pessoas fazem, comprou uma casa, comprou uma casa em Yonkers, deu-lhe o nome de Snug Rock, que significa mais ou menos como o recheio agradável, confortável, é nesse sentido assim, e passava os seus dias em parte no celeiro, que eu ainda há pouco lhes mostrei, que ele transformou num laboratório, quase sempre sozinho, e às vezes com um ou dois ajudantes, que era tudo, e parte do dia, dizia eu, e outra parte do dia passavam no seu escritório, que era no cimo da torre da sua casa, que vem à vossa direita. Ele subia ao escritório, impedia que o perturbasse, e ia escrevendo nos seus cadernos, tinham uns cadernos de notas, tudo aquilo que tinha acontecido, em termos das reações químicas e dos estudos laboratoriais que ele tinha feito, como também de tudo o que se passava, mesmo ao longo de cada dia. Esse conjunto todo de cadernos que ele fez e produziu ao longo de anos, cadernos de notas, não são bem diários, são cadernos de notas, que ele produziu ao longo dos anos, foram todos eles arquivados, e é possível consultá-los online, é delicioso. Bom, não satisfeito de ter comprado uma casa, resolve comprar uma das maravilhas da época, acabadas de chegar ao público, um carro. Podem vê-lo aí à vossa direita, com a mulher e os dois filhos, junto à casa e com o seu carro novo. Ele adorava guiar. À esquerda tem exatamente a mesma família, alguns anos mais tarde, evidentemente. Para Leo Baikland, os Estados Unidos foram, de facto, a terra das oportunidades, ao ponto de o seu filho se chamar George Washington. Nina foi a filha, Celine, a sua mulher, como já tiveram a oportunidade de ver. Mas fez mais do que isso. O que é que ele fez? Com o carro, a família, portanto os quatro, evidentemente, e ainda mais um chofer, resolve ir passear para a Europa. O carro embarcou num navio, esse navio trouxe toda a família, e como disse, mais o chofer e o carro, desembarcou perto de Dover, ele depois fez toda a viagem até à Escócia, voltou outra vez até Londres, depois Londres e Dover, atravessou o Canal da Mancha, isto sempre com o carro, atravessou o Canal da Mancha, metido num navio, evidentemente, vai até à sua terra natal, tanto Bélgica, depois segue para a França, e de França, decorre toda a França, e depois grande parte da Itália, e o carro é reembarcado em Nápoles, para os Estados Unidos. Esta viagem foi muito, muito falada na época pela invulgaridade. Já começam a perceber também porque é que eu me dediquei tanto a trabalhar um pouco esta individualidade. Leo Bacon, fez mais do que isso. Estava habituado a escrever as suas notas e tinha gosto mesmo em escrever, escrevia muito bem. E o que é que ele fazia? Ia fazendo artigos para uma revista na altura, que se chamava de Horseless Age, e esses artigos foram sendo publicados em vários nomes da revista. E passado algum tempo, não muito, foram todos juntos e apareceram num livro que é o que é que isso se apresenta. A Family Motor Tour Through Europe. Pois é, o dinheiro era muito. Chegou para a casa, chegou para um carro e chegou também para um iate. Ele teve três ao longo da vida e também gostava muito de navegar. Gostava tanto de guiar quanto de navegar. Diga-se que a primeira vez que eu quis comprar a casa, pensou até em comprar uma casa flutuante, portanto, que ficasse ancorada, mas que estivesse sempre com o bater das ondas. Isto mostra também a personalidade tão especial que este indivíduo tinha. Este primeiro barco, um iate, tem a particularidade de ter dado o nome de Iain, o que nos diz muito, evidentemente. Bom, não era só passeio. Antes de continuar, deixem-me dizer-lhes que quando ele fez a viagem à Europa, não fez a viagem só em sentido turístico. Ele tinha levado algum tempo já desde que saíra da Europa, estava nos Estados Unidos, e ele queria aperceber-se de qual tinha sido a evolução em termos de investigação de ponta que se faria nas principais universidades na Europa. Sabe-se que ele contactou várias, pelo menos em Inglaterra e em França, provavelmente também o terá feito na Bélgica, a fim de verificar que tipo de investigação se fazia nessa altura. E já nessa altura, havia a tendência para procurar a existência de materiais plásticos, não ser polímeros, que tivessem características que fossem interessantes para a indústria. Ele recolhe muitos dados, recolhe principalmente dados que lhe pareceram interessantes das reações entre o fenol e o formaldeir, que pareceram-lhe promissoras, e inicia, em 1902, um estudo perfeitamente sistemático entre aquilo que já tinha sido feito por outros investigadores, anotando as características, por exemplo, de temperatura, de pressão, de tempo, de solventes utilizadas nestas reações, e depois ia para o seu laboratório e tentava fazer também ele próprio introduzindo variantes, tudo apontando. Cinco anos depois, em 1907, os seus livros de notas mostram a primeira menção à chamada Barclite. Não é por acaso, vem do nome dele, evidentemente. E em 1909, dois anos depois, já foi capaz de fazer uma apresentação oficial daquilo que foi o primeiro polímero de prástico sintético termofixo. A Barclite, The Material of Thousand Uses, tem uma estrutura, como aqui de algum modo se apresenta, não é neste momento minha intenção transformar esta palestra numa aula de química, nem pouco mais ou menos, não é esse o ponto essencial, mas o que sabemos é que a Barclite, desde logo, se mostrou essencial em muitos aspectos da vida, servia praticamente para fazer tudo. E porquê? Porque ela tinha condições muito especiais, era resistente ao calor sem deformação, podia servir para materiais não condutores de eletricidade, portanto era ótimo, ainda hoje se usa, nesse sentido, também, e para muitas outras coisas mais, tudo. Costumava-se dizer, desde que o homem se levanta e escova os dentes, que o cabo que é de Barclite, até que se deita, que a cama também pode ser. Eu gostava de dizer ainda que o essencial deste, para se obter este polímero tão especial, era o chamado baculizador. O Old Faithful, o velho fiel, como lhe chamavam, Baikland e também os seus colaboradores, era, se quiserem, uma panela de pressão gigante, que tinha, ele podia controlar a quantidade de vapor que permanecia lá dentro e que podia sair. À vossa direita, têm o mesmo, um baculizador, que agora se encontra, evidentemente, em museu, é enorme, tem cerca de 1,80m de altura, o que daí também podem deduzir à altura do senhor que se encontra ao lado. O senhor que se encontra ao lado é nem mais nem menos do que o Carroker. Está ali um erro, é a G, H, mas tanto faz. é como está aportuguesado o nome dele. O Carroker que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, juntamente com Calapês, que está aqui a ver-nos, Maria Elvira Calapês, a doutora Maria Elvira Calapês, talvez a investigadora que mais sabe sobre plásticos aqui em Portugal, e nessa altura tivemos a oportunidade há cerca de ano e meio, creio, quando ele esteve em Portugal num congresso de revisitação dos plásticos organizado exatamente por Maria Elvira Calapês. Sobre estes usos enormes que, em quantidade e em qualidade não seria o termo, mas em quantidade que a Baclite nos pode oferecer, eu escolhi depois dois, como veremos. Quem escolheu ainda antes de mim foi Eastman. O que fez Eastman foi na máquina fotográfica que estava a produzir na Kodak, imediatamente, em que o que é que acontecia, uma nova máquina fotográfica, acontecia que, em relação às anteriores, as partes laterais são agora feitas de Baclite. Eram feitas geralmente em cor, estragavam-se com muita facilidade e agora, de repente, têm um produto que podem lá pôr e que aguenta muitíssimo mais tempo. Nas primeiras máquinas que saíram, que foram feitas, ele, George Eastman, tem a graça, evidentemente, de presentear Lil' Beakland com esse novo modelo. Se conseguirem ler de aí, espero que sim, veem que num dos cadernos de notas de Beakland, ele assinala exatamente que recebeu uma carta pessoal, George Eastman, que o presenteou com o seu novo modelo da Kodak. É este o modelo da Kodak. E agora, aqui, espero que possam apreciar isto de dois ângulos diferentes, o ângulo da própria máquina e o ângulo do fotógrafo. O fotógrafo em casa, Carriel Julien Kohl, de Ghent, apresenta-nos esta fotografia, a Number One A Autobiography Kodak Special. Esta fotografia foi feita propositadamente para os livros e, se quiserem, ele sabe também da existência desta palestra e é extraordinário, é um extraordinário fotógrafo. Tem uma coleção de fotografias muito especial de materiais feitos em baclite. Esta é outra especialidade, se quiserem. Trata-se de uma caixa de bombons. É uma caixa de bombons, os bombons que são famosos, esquece os bombons, Martujan, belgas. E esta caixa foi feita propositadamente para essa fábrica de bombons em arte déco. A fotografia é também do mesmo autor e, deixem-me só dizer que está em leilão, porque preços depende do leilão, entre 350 e 429 euros e tem cerca de 15 centímetros de diâmetro. Luke Carragher, como produtor executivo e John Mahler como diretor, criaram um filme, um documentário, All Things Blacklight, The Age of Plastic. Este documentário já foi também apresentado em Portugal, exatamente no âmbito de congresso que eu falei há pouco e pode, e muitas salas de cinema ou em congressos de especialidade, exatamente para mostrar a vida e a obra e os tempos de Leo Bacon. E foi premiado já em mais do que um local. Respiremos. Terá Leo Bacon aberto a caixa de Pandora? O que acontece é que as grandes vantagens que este plástico apresentava era resistir a praticamente tudo, o que significa que destruí-lo era quase impossível. Pois é. Mas seria utópico e contraproducente prescindir da existência dos polímeros sintéticos, não queremos viver sem airbags, não queremos viver sem comida embalada fresca e nutritiva, não queremos viver sem materiais de construção que nos protejam do frio e do calor excessivos, não queremos viver sem dispositivos médicos e próteses que salvam vida. No entanto, e agora podemos ficar o resto da noite, não vai ser o caso, a discutir os problemas que nos traz um plástico que é praticamente indestrutível. Então, posto isto, deixemos essa discussão para outra ocasião e dediquemos agora um pouco a Wallace Caroters. O Wallace Caroters nasceu em Burlington, no estado de Iowa, nos Estados Unidos da América, e ainda muito pequeno foi para Demoano e a seguir foi estudar a sua licenciatura no Tárquio College, que era um college de características religiosas. Mas foi lá no Tárquio College que ele começou a gostar de química. Gostou a gostar de química o suficiente para, dizia o seu professor, que ele era excepcional, o seu professor de química, passava horas e horas no laboratório e dizia ainda mais, dizia que ele era tão bom a manejar de mãos como era a teoricamente a imaginar as experiências que levariam a corroborar aspectos da química das reações. Era de facto excepcional. O pai não o compreendia, sempre foi um problema. O pai dizia que ele era um slow learner, qualquer coisa assim como de compreensão lenta. Não, não era. Bem pelo contrário, queria era perceber a fundo as coisas que se passavam por perto. Depois de grandes hesitações e até contrariando muito a vontade do pai que eu queria trabalhar com ele, ele vai fazer o doutoramento na University de Illinois e acaba em 1924, já tem nessa altura 28 anos, mais velho do que a maioria dos seus colegas de doutoramento. Mas, apesar de só ter acabado em 28, a verdade é que ele já tinha passado algum tempo a dar aulas como demonstrador na universidade, em outras universidades, na Dakota do Sul, por exemplo, e também no próprio college em Tarko. Portanto, era um indivíduo suficientemente bom para ser, como foi, imediatamente introduzido no corpo docente da universidade. E aí esteve, durante dois anos, a trabalhar e a dar aulas simultaneamente. A seguir, é chamado pela Universidade de Harvard, em Cambridge, Massachusetts. Nessa altura já era considerado uma universidade de ponta. Ele vai, mas curiosamente não se dá bem. A forma de trabalho, o desenvolvimento do trabalho não parecem sugestional muito. Durante cerca de dois anos, ele vê-se perfeitamente perdido entre as várias ideias que tem que poderia desenvolver e que de facto não desenvolve. Mas há também dois outros aspectos que devemos adicionar a estes. por um lado, ele está a ser assediado, é o termo exato, pela Dupont. A Dupont, como vamos ver a seguir, está a tentar levar para a sua experimental station indivíduos da universidade, investigadores que tenham já alguma prova feita e era o caso. Embora ele não estivesse a produzir muito no momento, tudo mostrava que num ambiente propício ele poderia vir a produzir muito mais. Por outro lado, também é verdade, ele tinha uma doença de características mentais desde novo e progressivamente a partir desta data vai piorando. Muito provavelmente se ele fosse diagnosticado os dias... Ele não percebia-se disso. Se ele fosse diagnosticado os dias de hoje, muito provavelmente diria que ele teria um problema de bipolaridade. passados os dois anos ele vai integrar a Dupont, como já perceberam. A Dupont, o nome francês nos Estados Unidos da América, não deixa de ser algo fora do vulgar, mas se eu lhes disser, provavelmente já saberão, se não todos, quase todos, como ela foi organizada. A verdade é que foi de Neymour, francês, parisiense, que emigrou para os Estados Unidos e criou uma fábrica de pólvora a que, vejam lá, foi chamar Dupont, mas esteve, isso talvez não saiba, esteve quase para se chamar Lavoisier. Porquê que se ia chamar Lavoisier? É que Eleutére tinha sido, ou tinha aprendido, melhor dizendo, química com Antoine Lavoisier. O pai dele, Samuel Dupont, de Neymour, era muito amigo do casal Lavoisier e não se isto a dizer que talvez ainda fosse ainda mais amigo da mulher de Lavoisier, Marianne, e mais não digo. Entretanto, os tempos foram passando e o Dupont foi se adaptando aos tempos. Em 1903, é exatamente quando lhe abre a Experimental Station, originar ali mais produtos que pudessem ter um fabrico interessante e automaticamente uma indústria e um comércio elevado. Grande, grande organização, grande companhia. Pronto, acontece que nesta fase na Dupont, quem era, quem dirigia o departamento de Química era Charles Stein, que tinha uma ideia muito especial de como se devia obter todo o material de uma empresa. Achava que a investigação fundamental era sobre a investigação fundamental, teórica e racionalizada, que deviam surgir os produtos que eventualmente poderiam dar origem a materiais com muito interesse comercial e industrial. Encontrou a certo ponto uma direção da Dupont que lhe permitiu pôr isso em prática. Esse programa chamou-se Pure Science Work e já estamos mesmo a ver, a primeira coisa que Stein faz é convidar cientistas para integrar esta sua ideia. Aí temos na Experimental Station Wallace Carothers vai integrá-la. Ele vai ser, de facto, um dos grandes investigadores na Experimental Station dirigindo toda a parte da química orgânica numa secção que se chamava Purity Hole. Já agora, chocosamente, quem lá trabalhavam eram as Varginhas, como imagina-lhe. O Wallace Carothers propõe a Stein, aliás, propõe a Stein uma coisa, que só vai para a Dupont se tiver a oportunidade de fazer investigação fundamental. Este Stein era isso que queria ouvir. e pede-lhe, pergunta-lhe se estará disponível para poder investigar um aspecto que lhe interessa muito que são as macromoléculas. Melhor ainda, o que são as macromoléculas? Stein concorda em absoluto e aquilo que começou por ser uma investigação fundamental veio a ser verdadeiramente um embrião que nenhum deles podia supor a fundo ou imaginar que desse o fruto industrial que veio a dar. E o que quer, de facto, fazer Caroters? Quer verificar se é hipótese levantada por Hermann Staudinger, que foi prémio no Mel da Química em 1953, exatamente pela estrutura das macromoléculas. O que é que ele quer verificar? Se as tais macromoléculas são, como muitos pensavam, agregados de moléculas ou se eram verdadeiras moléculas. É de facto a Caroters que se deve à demonstração de que Staudinger tinha razão. Trabalhou, Caroters, como eu já tive a oportunidade também de dizer, trabalhava muito de secretária e pouco à bancada de laboratório e tinha, e pôde ele próprio contratar ou pedir que contratassem se quiserem, um conjunto de investigadores para, com ele trabalhar. Está aqui uma listagem dos mais importantes que trabalharam com ele, cerca de 20, mas nunca mais do que 10 de cada vez. Há dois que eu gostava de chamar a atenção. Paul Flory, que veio a ser Prémio Nobel da Química em 1974, e Julian Hill, que veio a dar continuidade ao trabalho do nylon que Caroters já não teve oportunidade de ver. Como é que ele fez isto? Muito interessante. Como é que ele demonstrou isto? Demonstrou isto escolhendo uma reação que fosse muito conhecida, a reação de formação de um éster. Um ácido e um álcool dá origem a um éster. Mas ele tomou aqui uma pontinha de gênio, é que ele escolheu diácidos, portanto, com duas funções, uma em cada ponta, e o diálcool, também ele próprio, com duas funções, uma em cada ponta. Isto é, quando se desse a reação, podia-se continuar uma cadeia pelos dois lados e sabia-se perfeitamente a estrutura que a molécula tinha. e assim veio a demonstrar, evidentemente aqui de uma forma super simplificada o que eu estou a dizer, que um poliéster, um polímero, era uma molécula. Ele sentiu necessidade, a certa altura, de introduzir novos termos. Por exemplo, o termo copolímero, ou de condensação polimérica, ou polímero por adição, foram introduções que se devem a caroters. a certa altura, quando isto estava praticamente delineado, que foi entre 1928 e 1931 que o trabalho se produziu, ele apresentou, eu não diria um artigo, eu diria que foi um documento a ser publicado na Chemical Review, que foi, chamado uma única palavra, polimerization, tinha, como eu já disse, um número de páginas enormíssimo, e é de facto, se quiser, o artigo de referência de toda a polimerização que se produziu de aqui em diante. Se se quiser falar de polimerização, tem que se começar por falar deste artigo de caroters. Caroters, melhor dizendo. Bom, a certa altura, mas na mesma época, isto é simultâneo, caroters conhece o reverendo Julius Newland em Notre Dame. Parece estranho, mas é exatamente o que eu quis dizer, só que Notre Dame não é aquela que pensavam, mas o resto é. Esta fotografia é de facto uma maravilha. Repara, temos aqui o nosso reverendo de batina e bem vestido a preceito, integrado no laboratório da Universidade de Notre Dame em South Bend, no Indiana. O que fazia caroters lá, caroters melhor, caroters foi falar com Newland, químico, evidentemente, professor de química na universidade, que tinha conseguido polimerizar acetileno. E a polimerização do acetileno era uma dica importante para, provavelmente, servir a conseguir obter uma borracha por polimerização. Isto interessava bastante, também, evidentemente, a Diopont, e estas ideias que ele trocou com Newland deram-se muito bem, eram ambos indivíduos muito cultos, que gostavam muito de música, trocaram as suas ideias, caroters voltou para a sua experimental station e começou a desenvolver o trabalho de polimerização. E quando conseguiu com obter o policloropreno, tínhamos o neoprino, isto é, o neopreno em português. O neopreno é hoje muito usado ainda, que o digam os surfistas, os bodyboard, toda a panfália de que existe de esportes náuticos que utilizam os fatos que são feitos deste material. Portanto, nem mais é preciso dizer sobre ele. É exatamente na mesma época, reparem, que ele não só faz um trabalho teórico de grande valor, mostrar, claramente que uma macromolécula é uma molécula, dito de uma forma fundamental, e depois cria, desde logo, um produto com imensa aplicação industrial. Mas a joia da coroa ainda não foi isso. Wallace Carters a certa altura consegue polimerizar, como já tínhamos visto, de forma a conseguir aminas, mas ele vai agora fazer a polimerização de amidas, visto que ele conseguiu aos polimos, mas não conseguia fiar esses polimos. Mas com as amidas vai conseguir. Primeiro, com uma que tinha, por um lado, a amida com 10 átomos de carbono e o ácido com 5. E daí se formou o chamado nylon 510. Isto por volta de 1934. Cerca de um ano depois, agora já perceberam qual é a ideia, com 6 e 6 átomos de carbono vai-se obter um nylon 6.6. Se o 5.10 foi um polímero muito interessante, o nylon 6.6 foi uma descoberta espetacular. Surge em 1935. Deixem-me dizer-vos que nylon não, desculpem, Carters, não viu a primeira produção do nylon. Quase se pode dizer, começa imediatamente a produção do nylon e em relativamente pouco tempo a primeira grande produção foi para meias de senhor, as meias de nylon. It all started with the stocking. Pois é, em 1940, mais ou menos, por volta disso, em Wilmington, que era onde, junto da cidade que havia Experimental Station e também em mais algumas cidades dos Estados Unidos da América, foi posta à venda meias de nylon, num stock de 5 milhões de meias de nylon que se esgotaram num dia. Depois mete-se, como imaginam, a guerra, a introdução dos americanos na guerra, tudo para, porque todo o nylon que foi produzido nessa altura servia para fazer paraquedas, mas depois e voltamos. Em 1956, por exemplo, em São Francisco, vejam as bichas para que se formaram estas filas enormes, filas, aglomeradas de pessoas, não havia Covid, felizmente, que estavam à espera de que abrissem as portas de um armazém de venda de meias de nylon. Carotas foi um investigador extraordinário. Nos nove anos que ele passou na Diopon, registou mais de cinco dezenas de patentes e publicou, o que era estranho, muitos artigos científicos. Mas o que é certo é que, nestes últimos anos de vida e particularmente de 1934 em diante, os problemas que o atacavam, os problemas de características nervosas e mentais que o atacavam, eram extremamente dolorosos e um dia, num perfeito desespero, ele próprio se dirigia ao hospital quando se sentia pior, mas num perfeito desespero, pôs-te termo à vida com uma cápsula de cianeto. Esse facto provocou aquilo que se chama um ensurdecedor silêncio e passaram mesmo vários anos até que a Diopon de algum modo homenageasse. Isso foi feito em 1946 pela primeira vez, mesmo hoje ainda não se fala muito. Vários anos depois, em 1946, como disse, foi descerrada uma placa em sua, no mesmo local onde ele tinha feito a investigação e aos próprios laboratórios, aos laboratórios onde ele fazia o seu trabalho, foi dado o seu nome. Laboratório Wallace Caroters. estavam presentes nesta homenagem que lhe foi feito os pais, a mulher e a sua filha, Jane, que nasceu cerca de sete meses depois de o pai ter falecido. Caroters, Caroters, melhor dizendo, tinha, era um homem muito culto, como eu já disse ainda há pouco. Gostava muito de poesia e tinha uma arte especial para declamar poesia. E gostava também muito de música e tocava muito bem piano, animava festas de grupos de amigos, pequenas festas de grupos de poucos amigos. Era muito, muito bem educado. Eu gostava que ficasse aqui uma homenagem a ele, exatamente da mesma forma como ele costumava começar um diálogo com qualquer pessoa. Will you please? As histórias destes dois grandes homens não se esgotaram de certeza nesta meia hora de diálogo ou de palestra que tive convosco. Também não se esgotam nestes dois pequenos livros com cerca de 80 páginas cada um que eu escrevi sobre eles. Mas espero que ele tenha sido uma pequena contribuição para manter a história da ciência viva. E mais, I propose that science be taught at whatever level from the lowest to the highest in the humanistic way. Deixo-vos o resto da leitura de um texto que se deve a Isidore Rabi, Prémio Nobel da Física em 1944, Resenância Magnética Nuclear, quem não sabe? É um lema para mim esta forma de fazer biografia e por último também não posso deixar de agradecer primeiro a Hugo Carregar, o Vignette de Leo Bacon que é ator de cinema, aposentado neste momento, pela amável oferta de testemunhos pessoais e disponibilização de fotografias e filme que aqui o podem ver entre mim e a doutora Maria Alvira Calapês exatamente quando esteve em Portugal. O rapaz volta. Além dele, Karel Cole pela oferta de fotografias da sua formidável coleção, também ao Museu Agley e particularmente a Angela Schade, também a Hernani Maia, meu marido, químico orgânico de formação, porque os seus comentários, a sua revisão dos manuscritos, o seu incentivo foram perfeitamente essenciais para já não dizer que o grafismo e capa de todos os livros desta coleção são da sua autoria. E, finalmente, também a Fernando Monteferro e às edições Colibri, porque ele continua a acreditar que o livro é peça fundamental da cultura. E, finalmente, agradecer a todos vós a atenção que tiveram durante esta minha palestra. Muito bem, muito obrigado. Foi fantástico. Enfim, esta apresentação tão bem cuidada e tão, enfim, apresentada de uma maneira tão viva. Eu, de início, não disse, mas devo agora dizer que a nossa convidada de hoje é também escritora de ficção e tem romances e contos a um intitulado Elementos Alquímicos. Todos estes livros se podem encontrar no Róbulo. Ela fez o favor de nos oferecer praticamente toda a sua obra e, portanto, temos aqui um repositório incluindo estes de biografias desagrantes químicos. Enfim, é pena termos agora a situação de Covid, mas nós estamos abertos a funcionar, o que significa que podem ser requisitados estas obras que aqui estão. Muito, muito obrigado. Muito obrigado, sou eu também. Ora bem, então chegou a altura de um diálogo, temos gente, basta, enfim, não estamos assim tantos que não possam ligar o microfone e fazerem comentários, perguntas, que de certeza que a Dra. Raquel Gonçalves Maia responderá. Se me é pedido, em primeiro lugar, cumprimentar a professora Raquel Gonçalves Maia. Muito gosto para constar passar bem já. Muito obrigada. Há alguns anos que não tenho o prazer de a ver. Eu estava a tentar há um bocadinho pensar há quantos anos, uns 12, uns 13, não sei, por volta disso. Foi ontem. De verdade. Muito obrigado. A sua palestra foi excelente. E realmente a pesquisa que certamente fez que fez com todo o pormenor, todo o rigor e a fluência que deu ao desenvolvimento dos factos realmente foi excelente. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua palestra. Nada tenho a acrescentar nem a perguntar não faria sentido, eu não... Mas aprendi hoje aqui consigo e devido à sua palestra um bom bocado de química, muita química, que eu desconhecia e felicito-a e felicito-a também pelo número de livros e pelo trabalho sistemático, pelo tempo que provavelmente isso lhe tem ocupado, muito bem, pela pesquisa histórica, pela correção química, como seria de esperar. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada pelas suas palavras também, muito mesmo. Não foram só deles, são de mais pessoas, incluído-me a mim. Ora bem, então, senhora Alvira, diz. Pronto. Raquel, eu acho que foi uma palestra absolutamente excepcional, para além de revelar um conhecimento enorme, eu gostava de dizer o seguinte sobre a sua apresentação e sobre a sua obra. Neste momento, penso que são as duas obras mais completas sobre dois grandes protagonistas dos plásticos em Portugal. Não havia mesmo, enfim, sabendo que eu faço alguns estudos sobre os plásticos, eu não tinha ainda apresentado qualquer livro com esta profundidade. Ou seja, esses dois protagonistas, o Backland, digamos, o pai da indústria moderna dos plásticos, de facto, é muito pouco conhecida em Portugal, não só o Backland, mas o Carodas também, mas não só os protagonistas, mas o plástico em si, enquanto material, não é muito bem conhecido pela população em geral. Eu não ia falar sobre o plástico em si, gostava muito de frisar, digamos, a riqueza. Alvira, isso tem só outra palestra própria, uma palestra em geral. Está bem, então, eu só para frisar realmente que esta intervenção foi muito importante, foi muito elucidativa e de facto a Raquel tem esta qualidade, quer dizer, é uma cientista escritora e é uma escritora cientista que nós deliciamos a ouvir. Eu não vou falar então mais sobre os plásticos, porque teria prometido uma sessão. Comissários sobre os plásticos e a Covid, enfim, eu tenho essa dúvida. Posso dizer uma coisa? Posso? Sim, sim, eu até há meia dúzia de dias atrás dizia sempre que era química, era cientista, era tudo isso, mas não dizia que era escritora. Quer dizer, escrevia, pronto, mas a partir de agora não posso dizer isso. É membro do Pen Club, não é? Absolutamente, agora sou também escritora, sim senhor, está resolvido. Pronto. E muito bem, é um enriquecimento do clube. e tenho não é engraçado, e tenho utilizado este período de confinamento, é mesmo assim que se pode fazer, e também estar reformada, que isso também ajuda imenso, a desenvolver esse lado que é muito lúdico para mim da escrita, da escrita criativa, não necessariamente a história da ciência, embora eu reconheça que nesse campo existem muitas pessoas que o fazem, enquanto que no âmbito da história da ciência particularmente da história da química, da história da física que existe, da história da química não existem tantos. Portanto, achei sempre que aí poderia haver um local em que tivesse mais sentido. É verdade, e eu sei porquê, porque os químicos têm sempre coisas para fazer e estão muito ocupados e estão sempre a descobrir coisas, não têm tempo para a história. Muito bem, outra pergunta ou comentário? Então, não sei cá, ganhem. Tudo o que quiserem saber sobre plásticos, história deles. Tudo o que eu souber responder. É só abrir o microfone e falar. Então, não é, boa noite. Boa noite, Filipe. Só dar um, também, parabéns, claro, à palestra maravilhosa que a doutora Raquel Maia aqui nos apresenteou, dizer que, de facto, estes livros que ela tem nesta coleção são fascinantes, ensinam-nos muito sobre esta área da história que é algo também que me fascina. Já agora aproveito para dizer que a chamada que eu lhe fiz para o telemóvel era precisamente para dizer que estávamos sem som e sem imagem, portanto, fez muito bem rejeitar, depois ratificou isso sem precisar. e também, pronto, saber e esperar e desejar porque esta sua faceta como escritora de história da química, nomeadamente, nas outras é fantástica, mas esta para mim é o fascínio completo. Portanto, pela espera que continuem a surgir livros desta história. Portanto, fazer história, sim, ficção, mas nunca deixar esta faceta porque fazem mesmo falta todos estes conhecimentos que nos consegue transmitir através destes livros. Muito obrigada, Filipe. É químico também e isso ajuda a pensar dessa maneira, evidentemente. Se calhar, se calhar, mas não. Mas há muitos químicos e eu também acho que pode ser muito interessante a história da química, pode ser, inclusive, um grande motivador para a química. Até isso, porque a maneira como hoje em dia é tratada a química a nível dos mídias em particular é sempre com uma certa forma de agradação. Os maus, os feios e sujos. É, só. Químicofobia. É. E isso tem que ser posto no seu devido sítio. Eu costumo dizer que muitas vezes as palavras podem fazer bem pior do que a química. Chamam-se substâncias químicas e chamam-lhe químicos. Exatamente. Eu pensava que os químicos eram as pessoas. Uma grande confusão. São os drones. Uma grande confusão, de facto. Entre os químicos, os produtos químicos, como se tudo na natureza não fossem produtos químicos. Mas pronto. Mas enfim, neste momento os tempos estão muito complicados e muito, posso eu agradecer, no caso, ao Fernando Monteferro e às edições que libri, que mesmo em tempos de pandemia têm continuado a produzir livros. Qual é o próximo? Não tenho neste momento um próximo. Muito franco. Muito francamente. Não. Até porque houve uma dedicação a um aspecto ao lado que também faz falta e a mim faz-me falta sair às vezes de uma área para entrar um pouco numa outra, portanto mais para o lado da ficção ou então se quiserem mais para um relato mas um relato elaborado de uma forma diferente, criativa, mais criativa. Vamos lá ver. Não há nada, o Teixeira Dias disse muito bem, aquilo que lá está nos meus livros são factos. podem depois ser escritos dando mais realça a uns do que a outros, posso às vezes entrar muito para uma faceta mais humana ou não isso já é uma decisão pessoal mas os factos que lá estão existem, tal como são. Enquanto que numa escrita de características diferentes eu posso dar largas à imaginação e às vezes faz-me falta. Portanto é preciso uns passos para outra, um espaço para uma para eu poder chegar à outra. E ajudou-me nestes tempos assim difíceis em que até para ir beber o café à rua eu tenho que pensar duas vezes de maneira que não é fácil. Muito bem. Alguma outra questão? Eu tenho uma se ninguém aparece ou duas, uma ou duas. primeira, a Raquel disse que aqueles dois personagens que vinham da academia com certeza tinham-se naturado, tinham feito trabalho académico mas se formos ver o balanço das suas vidas um estabelece-se como um homem rico e independente que tem uma casa conselheira onde vai fazer a sua investigação portanto é um investigador quase que independente da universidade independente da universidade e o outro vai aproveitar digamos a generosidade de uma grande companhia a visão de uma grande companhia que talvez uma das primeiras que vê digamos a vantagem de ter ciência pura lá dentro da empresa Por outras palavras estes dois produtos que mudaram o mundo não é? Estes dois são de fora da universidade ou não? Não, não no segundo caso não posso dizer nada porque ele morreu de cedo ele nem tão pouco viu o nylon de ser uma fibra comercializável nem isso viu portanto esse não se pode dizer nada no caso veio quando não é bem assim veio quando deu aulas na universidade depois já de ter tudo isto feito depois de ter este império todo em cima ele foi professor universitário e continua a dar aulas na universidade até ao fim Muito bem mas o seu trabalho não foi feito na universidade foi feito em casa Isso não foi feito em casa e depois na firma dele Claro Claro Isto é muito interessante que tudo isto tenha sido feito na América não é? Naqueles anos enfim a América é o que é enfim vamos ver qual vai ser amanhã mas graças a estes visionários graças a estes cientistas que levaram o saber da universidade para a indústria e portanto para o mercado e para todos nós Sem dúvida Sem dúvida No segundo caso do Caroters ele teve a enorme chance também e também por isso ele deixou a universidade de algum modo de lhe darem condições para continuar-se consciência pura porque senão ele também não teria ido Sim Não teria ido é uma das coisas ele leva tem imensas hesitações vai visitar a estação experimental volta outra vez para a universidade onde está não consegue fazer nada durante dois anos indeciso entre o ir ou ficar na universidade e só quando lhe dão a certeza de que ele pode continuar a fazer investigação fundamental é que ele vai para lá sem quase que imaginar o que poderia dar de outra maneira Muito bem Outra pergunta é sobre o drama humano que é o segundo autor o Wallace Carrots porque isto enfim há aqui uma história pessoal de doença e nós sabemos como estas histórias de doenças nos envolvem eu lembro o filme do John Nash que é um matemático que foi prémio Nobel da economia Uma Mente Brilhante é o título de um filme e é um filme em grande parte real outra parte enfim um pouco romanceado mistura mas a história é real e ele de facto teve problemas mentais dos quais vai a recuperar ele vai receber o prémio Abel que é um dos grandes prémios matemáticos já passado muito tempo depois de ter feito o seu trabalho e ter tido uma crise muito grande que o levou a separar da mulher e depois a voltar a ela e depois há uma tragédia porque ele depois de vir da Noruega a receber o prémio morre num táxi com a mulher a ir para casa e portanto aqui temos um outro personagem que se calhar dava um filme e a minha pergunta é dava um filme porque a tua filha nasce depois dele morrer como é que ele conseguiu fazer tanta coisa atormentado como ele estava com a doença tinha períodos em que conseguia e outros períodos em que ficava bloqueado o que é que se sabe sobre isso? Se sabe-se exatamente isso que está a dizer a bipolaridade tem essas características pode ter períodos de grande lucidez e até de um excepcional lucidez não é normal e uma atividade que quase nem dormem nem coisa nenhuma e trabalham 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 e ficam obcecados por uma ideia e assim sucedia e depois têm períodos de grande desânimo e vão-se completamente abaixo no caso de Caroters a história é claramente um caso do runs in the family porque a verdade é que tinha um irmão e uma irmã do irmão terá também havido alguns problemas mentais a filha claramente que teve problemas mentais é um gene acontece que uma das coisas que o médico lhe indicava a ele era que se casasse ele casou-se talvez não exatamente como quem mais gostasse de se casar e quando se soube e aí terá sido o ponto fundamental que a mulher estava grávida e ele não queria ter filhos porque tinha medo de propagar a doença que terá isso que o levou ao suicídio isto aqui já é uma conjetura não é só minha mas já é uma conjetura não sabemos porque ele não deixou nada que o dissesse muito interessante disse aí uma coisa que de facto é impressionante é que há certas características da doença que podem ter ajudado ao trabalho dele faz lembrar o Van Gogh também que teve uma doença psiquiátrica e tantos outros já agora tantos outros escritores e menos conhecidos também alguns cientistas cuja doença de algum modo enfim apesar de todos os aspectos negativos funcionou também positivamente para o seu envolvimento no trabalho mas Carotter só tinha a certa altura plena ideia de que tinha falhado é curiosíssimo depois de ter feito num período pequeníssimo estas coisas perfeitamente extraordinárias ele não viu ele viu ainda a fiação do nylon mas não o viu industrializado não viu a fila das senhoras a comprar o nylon se não talvez estivesse entusiasmado um bocadinho mas não isso não viu mas tinha a sensação de falhar a vida esta questão da bipolaridade é uma doença rara mas afeta pessoas conhecidas há deixem-me lembrar isso há nomes do cinema e da música que têm problemas deste tipo como é Catherine Zeta-Jones que é uma atriz britânica e outra é uma cantora americana Mary Care tem até um disco muito curiosamente chamado É Igual a MC Quadrado Energy É Igual a Mary Care e Square exatamente mas são pessoas que têm este tipo de doença embora com certeza em graus diferentes nem sempre aparece etc não é uma coisa de facto muito comum mas a doença existe a doença existe hoje em dia tem um sinistro pode-se manter as pessoas mais ou menos equilibradas mesmo que eventualmente possam ter algumas drogas depende sim há umas químicas há umas químicas há umas químicas não é 100% eficaz nem pouco mais ou menos enfim muito bem alguém quer fazer alguma pergunta estamos aqui a falar já de questões pessoais mas a ciência tem sempre a ver com pessoas e enfim é indissociável o lado humano como mostrou no slide final alguém queira dizer mais alguma coisa? A palestra foi tão excepcional que agora é conversar se calhar livremente então ficamos então aqui vamos sei lá ler os livros porque abriu o apetite para os livros eu confesso que já os tinha aberto mas agora vou voltar a abrir e percorrer que é muito diferente é um convite a ver os livros estas palestras é muito diferente uma pessoa ir a um tem tantos livros não é? uma pessoa ir a um livro ou ter alguém que nos convida para ir a um livro e eu acho que isto foi a melhor apresentação que podíamos ter dos livros da autora enfim estes são apenas dois exemplos porque os outros são do mesmo tom do mesmo estilo o que significa muito bem pesquisados vai buscar até imaginem enfim os descendentes dos protagonistas fala com elas e eles colaboram e portanto aquele senhor deve ter pensado é bem isto aqui o centro dos estudos plásticos deve estar em Portugal ó Carlos deixa-me se interromper porque este senhor gostava imenso que os livros da Raquel fossem traduzidos para inglês porque teria muito público interessado naqueles livros maneira que olha se soubesse alguma coisa ele já falou o problema das editoras o problema das editoras é que agora até em português isto está mal mas mas como é evidente livros eletrónicos agora numa altura em que sei lá as traduções também são mais fáceis porque a tradução exige mão de obra mas a inteligência artificial está a conseguir traduções automáticas muito razoáveis talvez haja enfim muito trabalho à nossa espera de verter muita coisa feita em português e com qualidade mostrá-lo ao mundo através de publicações eletrónicas porque um livro é um objeto muito pesado em papel claro que se pode fazer mandar para lá a informação e imprimir lá mas apesar de tudo quer dizer o livro eletrónico circula à velocidade da luz e enfim enfim mas é uma boa ideia que aqui fica é que estes livros apareçam em inglês sim, sim aumentava extraordinariamente o público não é? e vale a pena vale a pena qualquer um deles o convívio destes dois vale a pena explorar os outros todos porque de facto exatamente muito bem então ficamos por aqui bem-aja bem-aja Raquel Gonçalves Maia bem-aja a todos os que aqui estiveram hoje e na próxima semana acho que já é na próxima semana agora não tenho aqui o programa mas vamos ter o prazer de ter connosco a doutora Alga Pombo que é também uma interessada pela filosofia pela história e que também convina estas coisas muito bem e vamos manter unidos aqui através destas novas tecnologias o Rómulo enfim não podendo ter sessões presenciais em frente ao Covid desta maneira mantendo viva a chama da cultura com enfim com combustível tão bom como aquele que nos foi ajudar muito bem estamos muito felizes por isso obrigado obrigado Raquel obrigado a todos obrigado a eu também muito obrigada a todos pela organização obrigada obrigado e aí e aí e aí